Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar por que o conceito sexy morreu no K-pop. Uma coisa muito interessante assim que a gente entra no K-pop, a primeira coisa na verdade que a gente percebe é que os visuais são incríveis, que as músicas são ótimas e que a galera dança muito bem. Mas uma das coisas muito interessantes que a gente tem no K-pop, muito delimitado, eu acho que todo artista usa e abusa um pouco dos conceitos, né? O conceito não é só a historinha que se tem num clipe, num MV, ou a capa de um disco, ou até mesmo a sonoridade do álbum, é tudo, né? É a estética, é a ideia por trás daquele trabalho, daquele projeto. E no K-pop isso é muito delimitado, muito. A gente tem o conceito cute, o conceito girl crush, o conceito fresh, o conceito escola, o conceito dark, o conceito Halloween. Twice faz isso muito bem. A gente tem vários tipos de conceito no K-pop, inclusive fãs de K-pop a gente fica ansioso e esperando qual vai ser o próximo conceito que o nosso grupo vai fazer, porque às vezes a gente tem um grupo que a gente gosta muito, que faz melhor um tipo de conceito, mas ele sempre, né, aquele conceito consegue esticar e conversar com outros conceitos. É muito top. E em meados do início da terceira geração, sem sombra de dúvidas, o conceito que esteve mais em alta era o conceito sexy. Onde pessoas, né, tentavam mostrar um lado um pouco mais maduro, um pouco mais sensual. E era total o momento na época, todo mundo fazia. É um conceito que tem muita dificuldade de morrer, é um conceito que até hoje as pessoas fazem e replicam muito covers e danças e tal, porque é um conceito muito vendável, fazia muito sucesso e agora se a gente for olhar, ele morreu. Não existe mais. Não tem mais ninguém que tá fazendo esse conceito como se fazia antigamente. Então fica até o final, porque esse vídeo é uma análise que a gente vai trazer várias coisas. Primeiro, de onde que esse conceito surgiu e talvez algumas ideias do porquê que ele tenha morrido, porquê que ele tenha desaparecido do K-pop por completo. Mas se você já gosta de Domingo de Análise, esse canalzinho apareceu pra você e você por um acaso não era inscrito, esse é o momento! Já maceta esse like, já dá esse comentário aqui pra gente, porque a gente adora que os vídeos engajem e a gente precisa de você pra isso. Sim, é muito importante engajar esse vídeo, também é importante seguir a gente nas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Roxinha, a gente tá lá toda semana, a gente tá fazendo muita live, assistindo tudo com vocês, drama, reality show, a gente tá em todo lugar dessa internet, vocês conseguem achar a gente bem fácil. Esse conceito, ele era mais comumente feito por girl groups, né, era um dos conceitos mais famosos feitos por girl groups, mas a gente via no auge desse conceito, vários grupos masculinos também se aventurando por ele. Grupos como 2PM, You Kiss, Vix, JYJ, e até mesmo BTS já fizeram o conceito sexy. Afinal, vocês acham que Blood, Sweat & Tears é o que tipo de conceito? É cute? Não é, né? Não, é sexy. E o conceito sexy, ele sempre girava em torno de clipes, letras e músicas, melodias mais sensuais, mesmo que seja voltado pra uma veia mais artística, como o Chained Up, do Vixx, ou então de uma maneira um pouco mais explícita, como o ADTOI, do 2PM. E se a gente for olhar a história do K-Pop, a gente tem muitos clipes que foram imortalizados que tem esse conceito. Hush, do Mizei, Alon, do Sister. E Miniskirt, do Way Away. Essas músicas são assinaturas eternas desse gênero, e essas músicas ainda possuem muito replay velho. Afinal, o que que é isso, replay velho? O que que é isso, gente? É aquela música que tem valor de replay, é uma música que desafia mesmo o tempo. Não importa quanto tempo a música passa, você vai querer continuar ouvindo, a música vai ter o mesmo impacto em você, e às vezes até quanto mais a música envelhece, melhor ela fica. Por exemplo, pega aí uma das grandes assinaturas do conceito sexy no K-Pop, que é Someday, do Girls Day. Quantas pessoas, quantos idols, inclusive homens, você já não viu fazendo esse cover, gente? Muitas vezes essa música foi replicada, diversas vezes, porque o conceito sexy, ele tem replay velho eterno. As músicas geralmente são celebradas pra sempre. Até não muito tempo atrás, várias idols da terceira geração fizeram aí o cover de Hush, uma das grandes premiações de final do ano do Mizei. É muito famoso, foi muito popular durante muito tempo. Mas talvez a música mais popular do conceito sexy seja a primeira. A música se chama Adult Ceremony, e sim, com certeza, mesmo sem saber, você já ouviu essa música, porque algum fave seu já fez esse cover. É da parte 1, ela foi assinada pela JYP no auge da carreira dela, quando ela tinha seus 18, 19 anos, né? Ela fez o seu debut pras massas mesmo em outra empresa, mas foi na JYP que ela estourou, e essa música ficou super popular. Foi literalmente o início do conceito sexy, junto com o início da segunda geração. Não tinha uma pessoa na Coreia que não conhecia essa música, que não cantava essa música. E é uma música super provocante, né? Uma música sobre, literalmente, o povo chama de, tipo assim, a chegada à maioridade, né? Todos os idols, quando estão chegando ali, na maioridade, geralmente eles fazem esses covers, e a gente já viu esse cover feito por milhares de idols. Sem meme, milhares. Eles têm compilações na internet de todas as vezes que idols replicaram e fizeram essa dança. Anos mais tarde, a parte 1 até chegou a falar sobre essa música e como ela não tinha muita noção do que ela tava cantando na época, afinal, a música lançou quando ela tinha mais ou menos 17, 18 anos. Então ela não fazia muita ideia, ela não tinha muita noção do que era aquele conceito, do que era aquela música. Ela, inclusive, chegou a dizer que os pais dela eram bastante religiosos e a igreja que eles visitavam usava essa música pra dar um exemplo de como a sociedade atual tava mais pecaminosa, né? Então eles deviam morrer de vergonha. Imagina como ficava a cabeça dela nessa época, né? Ela chegou a dizer, inclusive, num programa de variedade anos depois que ela chegou até se sentir envergonhada por desonrar a família. A gente sabe como a sociedade conservadora coreana funciona, né, gente? Então, apesar de tudo, muito estigma ruim foi meio que, tipo assim, entrelaçado a esse gênero, né? Tipo, de dançar e cantar músicas coreanas. Então, tem aí algumas coisas que a gente acredita e acredita ao, sei lá, falecimento do conceito sexy no K-pop atual. Então a gente separou aqui, talvez, alguns motivos pra vocês. O primeiro motivo seria a quantidade de pessoas menores de idade nas performances. A gente sabe que um grupo de K-pop, ele é muito variado de idade. A gente tem, geralmente, grupos com diferenças muito grandes de idade. Tem grupos que as pessoas têm mais ou menos a mesma idade ali? Tem, mas eles são mais raros. Geralmente, a gente tem entre 5 a 9 anos de diferença do mais velho pro mais novo do grupo. E a gente vê que muitos grupos debutam com pessoas menores de idade compondo a line-up. Por exemplo, o grupo Ivy, né, que acabou de debutar. A Lissou, que é a Maquinela, tem 14 anos, gente. Então a gente precisa pegar um conceito que realmente case com todas as meninas do grupo. Não dá pra colocar um grupo desse pra fazer um conceito sexy só porque tem uma menina de 20 anos, sendo que tem pessoas menores de idade e não é adequado pessoas menores de idade estarem dançando ou cantando esse tipo de música. A Suzy sempre teve uma diferença de idade bem grande das meninas do Mizei e desde que ela tinha 14 anos, quando ela debutou, ela já tava cantando sobre ser uma bad girl e usando roupinhas de gatinho. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre isso aqui. A gente fala sobre a sexualização de Maquinese menores do K-pop, que é uma coisa meio tensa. Mas quem que vai fazer, tipo, quem que vai medir essa régua? Quem que vai ser a pessoa que vai determinar qual o conceito casa pra todo mundo, sendo que tem pessoas menores de idade no grupo? Metade tem 21 anos e a outra metade tem 15. Quem que vai ser a pessoa que vai falar, não, isso aqui não é muito legal de uma menina fazer e dar uma menina dançar? É porque a gente vê que as empresas não poderiam ligar menos, né? É porque sexo vende e ninguém poderia ligar menos. E isso entra aí no nosso segundo tópico, que é o próprio conservadorismo da Coreia. Não é só a gente que não é conservadora que às vezes se incomoda de ver uma pessoa muito nova. Às vezes as pessoas se incomodam até de ver velhos, né, maiores de idade, fazendo. Então, assim, tem muita pressão também da sociedade coreana pra esse tipo de música acabar, inclusive, Adult Ceremony. Foi uma música que sofreu um pouco dessas repercussões, né? Tipo, a carreira inteira da Ryunar, por exemplo, foi prejudicada com isso. Não teve quase praticamente nenhum MV da Ryunar que não foi censurado na TV, porque a galera julgava, né, essas pessoas que essa aprovação, a reprovação, né, de menor idade assistia ou não as coisas na TV, de fazer essa legislação que não tentava barrar os MVs da Ryunar pra ela ser sexy demais de acordo com os coreanos. E às vezes, cara, tipo, bobo pop. A galera super broncou na época com esse debut solo dela. Era um debut que ela tava sendo um pouquinho mais sexy, mais sexy girl, mas a música não falava nada demais. A música era super doce, cute, sobre amar um rapaz, seu primeiro amor. Mas a própria sociedade coreana vai lá encher a porra do saco. Então, como é que você, nos dias de hoje, não cede à pressão? Sendo que o mundo inteiro tá globalizado e o mundo inteiro tá olhando pro K-pop e tem mais gente daqui também que se incomoda. Fica difícil, entende? O interessante é que, tipo assim, né, tipo, a carreira da Ryunar, por exemplo, é boicotada porque ela é sexy demais. Mas infantilizar idols maiores de idade colocando elas em roupas, assim, meio school girls pra sexualizar elas não tem problema. Tá tudo bem, né? É só ser sexy que é problemático. O terceiro motivo seria o histórico de abuso de poder das empresas com seus grupos. A gente já contou aqui uma vez em um vídeo de idols maltratados no K-pop, a história do Stella que elas ficaram muito conhecidas por fazer conceito sexy, principalmente com a música vibrato. Mas, anos e anos depois, elas vieram a público pra dizer que elas não queriam fazer aquele conceito. Não era o que elas envisionavam cantar, não era o tipo de música que elas queriam, não era o tipo de produto que elas queriam entregar. E elas não se sentiam confortáveis em nenhum momento. Muitas vezes, elas foram até enganadas pela empresa a fazer coisas que elas achavam que poderia ser inocente a um certo ponto, mas quando elas foram ver a versão final, foi totalmente tirado fora de contexto, totalmente interpretado de uma outra forma do que elas tinham imaginado, sabe? E isso acabou fazendo com que o fandom, muitos fandoms, não confiassem nas empresas na hora de entregar um conceito sexy, porque até onde a gente vai saber, não tem como saber se aquilo foi ideia realmente que saiu da cabeça dos idols ou se foi uma coisa imposta pela empresa. Então, vai fazer o quê? O fandom não confia. Uma das coisas também que a gente pode listar aqui, motivo 4, talvez seja os tempos modernos de hoje. Gente, apesar do feminismo, pautas LGBTQIA+, gordofobia, machismo, e feminismo da Tara, muito aquém na Coreia, tá chegando lá também. São pautas que são super ricas aqui pra gente no Ocidente, todo mundo tá falando a respeito, a gente tenta se desconstruir como sociedade cada dia um pouco mais e mesmo que há passos de tartaruga, isso também tá chegando na Coreia. Se você for olhar os grupos da quarta geração, a gente tem uma Soyeon, que é tipo uma sucessora clara da Ciel, que escreve suas próprias músicas, é super empoderada desde muito jovem. A gente vê as meninas do It escrevendo aquela coisa tipo Letters to Meets e falando sobre corpo delas, sobre as inseguranças delas, falando nas músicas delas sobre se amarem, se respeitarem, serem fodonas, bostar mesmo o pau na mesa, se amarem mesmo sendo meninas super jovens. A gente tá em outros tempos. Será que a sociedade, a geração Z, que seria a maior parte dos fãs de um idol, de um artista que é voltado mais pro público teen, jovem e adulto, será que eles estão mesmo aí dispostos a comprar a mesma coisa que vendiam na época, sei lá, de uma Britney Spears, de uma Pacti 1, de um Sister? Não sei, a gente talvez não esteja mais com esse mercado tão quente, porque a galera não tá consumindo mais esse tipo de produto. O que tá tudo bem, mas eu acho que isso é um dos motivos também que deu essa enfraquecida no conceito sexy do K-pop como um todo. A gente vive falando aqui que a hipersexualização de idols, principalmente menores de idade, não deveria existir, mas a gente não tem como negar o impacto que o conceito sexy teve no K-pop, porque até hoje as músicas são muito cantadas, as músicas nunca são esquecidas, e são músicas que já entraram pra história, com certeza, do K-pop. Não dá pra negar o valor que essas músicas têm. Geralmente essas músicas são muito bem produzidas, o valor de produção mesmo, tipo, só da música como um todo mesmo, na engenharia de som, dessas músicas, elas são letras maduras, muito requintadas, elas têm uma finesse na batida, por isso que são músicas atemporais, todo mundo escuta. Tocava literalmente Girls Day na antena 1. Era uma coisa muito louca, então, quando é feito de uma forma correta, a gente acredita que o conceito sexy é muito interessante de ser produzido, de ser feito. A Abracadabra do Brown Girls, até hoje, é uma das maiores músicas do K-Pop, as mulheres eram mais velhas e elas escolheram fazer aquilo. Então, quando é bem feito, é muito legal, mas a gente entende até que ponto a gente vai ter certeza que aquilo lá não foi imposto por uma empresa chauvinista que só está querendo ganhar dinheiro em cima de crianças, entendeu? Então, fica muito difícil. O que você acha sobre todo esse conceito, sobre a queda do conceito sexy no K-Pop? Comenta aqui pra gente, agora que a gente deu todos esses motivos, que a gente acredita que seja um enfraquecimento do conceito no K-Pop. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente no Instagram e é isso. Um beijo. Anião!